Olá, daqui o Tiago, bem-vindos a mais uma live, hoje para falar então sobre como ser convidado para podcast, se não é esse tópico que desporta alguma curiosidade a algumas pessoas, talvez não para todas as pessoas, mas mesmo que não tenhas pensado ainda nisto em começar a ser convidado para podcast como estratégia de comunicação para engalhar leads e engalares mais tráfego e mais potenciais clientes, no fundo, fica atento porque acho que vais poder acrescentar algum valor desta sessão. Se quiseres a fichinha, a folhinha que eu tenho para partilhar contigo, que é exatamente a folha que eu usei para ser convidado para 10 podcasts em apenas 2 meses, comenta abaixo a folhinha, que eu depois envio-te então o link, mas ainda porquê que eu estou a falar sobre isto? Porque foi a estratégia que me fez, fez com que eu criasse uma projeção mais rapidamente aqui no mercado, criasse autoridade no meu mercado mais rapidamente por estar a ser entrevistado por outras pessoas na minha área ou em áreas complementares e é de facto de uma maneira incrível de captar, para já captar vários potenciais clientes rapidamente, porque são várias pessoas que assistem a esses podcasts e depois também como criar uma relação muito forte com essas pessoas porque vamos estar aqui, estamos lá durante 30, 45 minutos a falar sobre a nossa história, sobre o nosso conhecimento, sobre o nosso know-how e essas pessoas estão muito preparadas então para depois comprar de nós e de facto foi uma estratégia muito útil para mim e que eu vou querer apostar muito mais agora em 2023, na altura depois esqueci-me desta estratégia, meti-me noutras coisas e fui-me esquecendo, mas eu acho que para quem quiser seguir este método é uma estratégia muito boa porque lá está um dos meus primeiros coaches, o Tim Corley, ele disse-me que a maneira mais rápida de crescermos uma audiência é pedir emprestada à audiência dos outros, ok? As outras pessoas que já perderam muito tempo, dinheiro, horas de trabalho, cresceram uma audiência constituída por pessoas que potencialmente são nossos clientes, não é? Portanto, esse aspecto e tudo o que nós temos que fazer é pedir emprestada, é só disso, ok? E uma das maneiras mais eficazes é ser convidado para podcasts, ok? Existe outra maneira que eu também usei ao início, dá mais trabalho, que é que tu próprio criares o teu podcast, ok? Entrevistar as outras pessoas da tua área, experts, celebridades, até concorrentes, por que não? E dessa maneira essas pessoas também trazem a sua audiência para ti, mas é um bocadinho mais trabalhoso, talvez algo que eu também vá fazer uma fichinha e uma live no futuro, mas hoje estamos aqui para falar sobre a tática, desculpa, estou ainda a recorrer numa tosse, a tática que vai ser menos trabalhosa para ti e ainda mais eficaz, porque tu és visto como autoridade, ok? Dois problemas então, quando não fazemos isto desta maneira, ok? Quando nós não temos ainda uma autoridade muito grande no mercado, nós estamos a começar, é normal as pessoas não estarem do olho em nós e não vamos receber logo muitos convites para participar em podcasts, ok? Isso acontece quando já estamos no nível superior. Portanto, até lá nós temos que fazer alguma coisa para atacar esse aspecto e fazer com que isso se altere proativamente, ok? O trabalho lá está, é criar o próprio podcast, é uma outra estratégia que eu usei, também funciona muito bem, para mim funciona muito bem, mas dá muito mais trabalho e eu depois descobri este método que é ainda mais fácil, dá menos trabalho e é mais eficaz ainda, ok? E o que acontece quando vemos isto da maneira correta? Portanto, vamos começar a receber convites todos os meses, porque temos aqui uma estratégia delineada, um sistema ativo, e depois vai dar pouco trabalho e muito impacto. Pois, está difícil. Porque tu basicamente só tens que aparecer nas entrevistas e responder a perguntas que os teus convidados, os teus anfitriores vão fazer. E depois é uma fonte de leads incrível, porque lá está, as pessoas vão estar a ouvir-te durante 30, 45 minutos, uma hora até, de vez em quando, e vão estar super aquecidas, super quentes, são super motivadas, ok, eu já percebi a história do Tiago, já percebi o seu know-how, já percebi como é que eu posso chegar onde eu quero, eu quero trabalhar com o Tiago, ok? Alguns erros que se cometem nesta altura, em que eu fiz várias vezes quando fui convidado para os meus primeiros podcasts, foi... não tentar acrescentar logo valor ao anfitrião, quando nós nos fazemos de convidados, fazemos o pitch do nosso, parecemos convidados para o podcast dessas pessoas, é não abordarmos com a perspectiva de acrescentar valor, ok? Se olharmos muito para nós só, a nossa perspectiva de, ai, o que é que eu vou ganhar com isto? Eu vou querer vender os meus produtos no seu podcast, não. Temos que olhar para o anfitrião e o que é que ele vai ganhar com isso, como é que a sua audiência vai ganhar, portanto temos que ter sempre esse em mente. Outro erro é não facilitar a vida do anfitrião, portanto, não dar logo os tópicos que tu vais conseguir cobrir, as perguntas já pré-feitas, não fazer tudo o possível para que o anfitrião tenha a entrevista mais smooth possível, ok? Portanto, é isso que vais querer fazer. não guiar também as perguntas do anfitrião, esperar que o anfitrião venha com as suas próprias perguntas, pois pode não ser exatamente, pode não retirar exatamente aquilo que tu queres extrair para a audiência dele, trazer o melhor de ti, quando é isto que tu vais querer. E vamos tratar disso hoje. E depois também, outro erro reconhecialíssimo, que eu também muito, 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 infelizmente caí nisso, é não ter nada para oferecer no final, ok? Apenas dizer, ai, o meu link é um tchau que faria, apareçam. Não, nós devemos trazer sempre alguma coisinha, alguma prenda para a audiência que te esteve a assistir àquilo que nós estivemos a apresentar. Lá está, como o lead magnet, com uma dessas fichinhas que eu tenho de partilhar contigo, uma ficha de trabalho, um checklist, um PDF qualquer, um e-book, o que quer que seja, e quanto mais relevante e mais impactante for essa oferta, ainda mais valiosa é para a audiência e para o anfitrião, ok? Portanto, aqui partilhar agora algumas coisinhas contigo, não é? No PDF. Portanto, já sabes, a primeira coisa que tens de fazer, se quiseres dizer esta estratégia, é encontrar uma lista de... lista... de... anfitriões, ok? É possível procurar-se isto no Apple Podcasts, no Spotify, existe um site muito bom, uma rede de... um motor de busca de podcasts que se chama Listen Notes. Já agora fica aqui a dica. Listen Notes, ok? E aqui podes fazer pesquisas por tópicos, países, etc. Portanto, encontrar os anfitriões de podcasts que sejam do teu tópico, ok? Diretamente relacionado com o teu tópico, porque tu queres que estejam... a audiência desses podcasts esteja interessada naquilo que tens para oferecer, ok? Isso é muito importante. Ou então em áreas complementares, portanto, o que é que esses clientes... o que é que os teus clientes fazem antes, durante ou depois de trabalharem contigo? Portanto, pensem nesse aspecto. Onde é que estão esses podcasts? Onde é que estão essas pessoas? E depois então, obviamente, entrar em contactos, não é? Não é? Isto pode ser por e-mail, nas redes, etc. Já sabes, sempre adicionando valor, dizendo Ah, gostei muito do podcast. Eu por acaso já falei com essa pessoa que tu entrevistaste há uns tempos atrás, etc. E depois mostrar porquê é que tu irias adicionar valor à sua audiência. Porquê é que tu irias ser um convidado extraordinário para esse anfitrião. E depois o passo 3 é enviar esta folhinha, que eu vou apertar contigo agora, ok? Folhinha. Eu posso chamar de mágica, ok? Porque reúne aqui os ingredientes cruciais para que o anfitrião te aceite. Veja que tu és uma adição vital para o seu podcast e pode ser relevante. E também que vai depois guiar o anfitrião, facilitar a sua vida. Portanto, ele vai ter já a papinha toda feita. E depois vai guiar o anfitrião a forçá-lo a fazer as perguntas que vão trazer o melhor a ti, ok? E principalmente trazer a tua história e a tua história e a tua história e a tua origem. Aquilo que te... Porquê é que tu vieste a este mundo fazer... Porquê é que estás dedicado a esse negócio? O que é que te fez descobrir essa transformação que tu descobriste? Essa solução incrível que tu descobriste? O que é que está errado no teu mercado? Quais são os mitos que pairam e que as pessoas... Não te permitem as pessoas chegarem onde querem? O que tu queres é que as perguntas estranham a tua história e a origem, principalmente. E não apenas ensinar, ok? Se cá faltou-me dizer isso, o maior erro é igual a ensinar apenas, ok? Vou por aqui até a vermelho, que é para tu não fazeres isto. Ensinar, já disse isso algumas vezes, não é a solução, nunca será a solução para... A criação de conteúdo, até a criação de conteúdo online, as pessoas já estão fartas de professores, ok? Online já estão fartas de pessoas que apenas debitam aquilo que aprendem em livros ou em cursos, ou quer que seja, as pessoas querem a personalidade, querem histórias, querem background, querem visões únicas, perspectivas únicas sobre o mercado, sobre aquilo que as rodeia. Portanto, tu queres ser essa pessoa, ok? Queres trazer a tua história de origem e por isso é que vamos usar esta folhinha mágica e que é basicamente isto. Uma coisa muito simples, depois partilho contigo, já sabes que quiseres uma folhinha, escreve a folhinha abaixo, é basicamente um Google Slides, não um Google Slides, um Google Drawing, é como se fosse um Photoshop da versão Google e tu podes editar tudo isto, basta mudares as cores, mudares a foto, depois mudares, obviamente, a tua bio. Aqui eu pus então o meu nome, a foto, obviamente, tem que estar presente. E depois aqui na bio, a versão da bio, para explicar de onde é que eu vim, qual é que foi a minha experiência antes de começar o meu negócio. E depois aqui, o que é que eu fui fazendo dos outros três anos, fui tentando várias abordagens, mas apenas no início deste ano descobri uma estratégia mais simples e consegui simplificar ao máximo a minha estratégia para que os meus clientes conseguissem implementar e obter resultados rapidamente, versus esperar anos, até obterem resultados naquilo que eu conhecia mais e tinha experimentado mais, que é o SEO, o FUNIS, anúncios, lançamentos, etc. E depois desde então, aqui já está, a coisa mais importante aqui, qual é que é a tua missão? Para não seres apenas um coach com uma máquina de registradora, não é? Estás só a sacar dinheiro? Não, és um coach numa missão. Eu estou aqui para ajudar 3,14% da população portuguesa a viver no seu dom, ok? Portanto, porque isso vai atingir uma massa crítica, é o número pi, é o número que já foi cientificamente comprovado, que é quando se atinge a massa crítica e depois as pessoas começam a propagar, a coisa começa a propagar-se e é exatamente esse o seu objetivo. E depois então, para ter os tópicos potenciais que eu possa falar, talvez agora põe isto aqui em amarelo, talvez, os tópicos que eu posso cobrir. Para um fitrião perceber então se eu seria útil para o seu podcast ou não. Põe aqui uns 4 diferentes tópicos. Sempre, eu aqui recomendo que talvez tires os tópicos do teu programa, do teu serviço de coaching, do teu curso principal, quero que sejam tópicos que orientem para os teus produtos pagos, ok? E que tu podes falar assim abertamente, de uma visão mais geral, obviamente, mas comecem a guiar as pessoas para o teu... a interessarem-se cada vez mais nos teus produtos pagos. E depois lá está, uma série de perguntas, exemplo, que eu pus, estrategicamente, para sacar a minha história de origem, ok? Lá está, porque é que eu decidisse ir do Google? Porque é que me durou 3 anos a encontrar uma estratégia vencedora? Lá está. Erros, lá está, qual é o erro? Número 1, que não permite os coaches terem sucesso. Sem depender de algoritmos, portanto, ser um bocadinho contrário àquilo que é dito no mercado, dos mitos que existem no mercado, das contradições, das mentiras que tu achas que são ditas no teu mercado. E por lá está, tudo coisas que guiam para a minha história, para a minha visão única e para os meus produtos pagos. E depois, obviamente, aqui, uma área onde as pessoas podem contactar-te. É importante deixar sempre isso bem claro. Mas assim, numa vista geral, o anfitrião olha para isto e vê, ok, eu percebo que esta pessoa tem uma história interessante, tem tópicos que serão do interesse da minha audiência e já tenho uma lista de perguntas para fazer, portanto, o meu trabalho está facilitado. Eu acho que esta pessoa será uma adição muito boa para o meu podcast. E eu, como anfitrião, estou sempre à procura de novos convidados porque eu preciso de conteúdo, não é? O meu podcast precisa estar sempre ativo. E eu sei porque eu também comecei, mantinho o meu próprio podcast e sei bem como era estar sempre a pensar em convidados e como é que eu posso falar com eles. Portanto, isto, muitas vezes, é uma benção. Quando tu és um match com a audiência desse anfitrião, és uma benção para esse anfitrião. E, personalmente, quando tens esta abordagem de acrescentar valor e mostrar que estás aqui para ajudar, para que seja um win-win para toda a gente. E, no fundo, é isso. Já sabes, se quiser desta folhinha, escreve abaixo folhinha e eu partilho depois contigo. Espero que tenhas gostado desta live. Foi um prazer estar aqui mais uma vez contigo. que estou um bocadinho apanhado. Espero que isto passe nos próximos dias porque vem o Natal, não é? Portanto, aproveito aqui para desejar, então, um Natal brutal para ti e que, em breve... Há para a semana ainda falamos. Acho que ainda faço uma live. Mas, se não, se não fizer um excelente ano novo, super próspero, ok? E espero que me ajude que eu vou estar sempre aqui do teu lado a puxar por ti, tá bom? Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau. 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 Abertura